Seja pessoal da TV Começando mais um vídeo nesta sexta-feira Estamos aqui com um mecânico Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho A gente está falando com o dono do local Então, deixa eu te perguntar Eu trouxe uma proposta Não sei se o seu funcionário falou para você Ele falou algo perto de ficha Exato, não sei se você sabia Que tem algumas lojas espalhadas na cidade minha De mesa de 21 O pessoal jogava 21 Nunca entrou, né? Então, eu estou com uma proposta De fazer com você aqui Aqui tem muito fluxo de pessoas, não tem? Toda hora, gente, aí Eu te vendi umas fichas Para você vender para as pessoas, entendeu? Mas aí você vende com outro valor Para você manter lucro, entendeu? E isso é totalmente legal As lojas estão registradas, está tudo certinho Você fala para onde a pessoa vai ir Tem as fichas que você quer jogar E tal local, está ligado? Seria tipo uma divulgação Da sua loja, então Mais ou menos isso Mais ou menos Porque você também vai ganhar, entendeu? Porque eu vou te vender por um valor E você vende por outro, está ligado? Você vai ter lucro aqui Não vai perder nada Se for a mesma ficha Eu tenho algumas fichas lá em casa, mano Que eu fui em algum lugar Eu não lembro qual lugar que eu fui Entendi Tá, e mais ou menos quanto cada ficha você queria? Então, eu vendo a 10, está ligado? Isso aí eu não tenho como eu mexer Eu vendo a 10 Mas você pode vender a 15 Se você quiser 10 reais uma ficha? É, eu vendo a 10 cada ficha 10 reais cada ficha Eu sugiro para você vender a 15 pelo menos 15 você já tem lucro demais, cara Dependendo da quantidade Não, dinheiro para mim não importa não Ué, ué, então me dá seu dinheiro Seu trouxa Se quiser divulgar aí eu te ajudo Não tem problema não Colocam 13 E para mim não importa muito não Botar o que? Mais ou menos quantas Uns 13 reais É, pode ser também Mais ou menos quantas fichas aí você Tipo, não sei se você vendia essa ficha Mais ou menos em quantidade Não Aí é quando você quiser, entendeu? Aí é essas fichas que usa lá no 21 É, essa é lá É lá É só você falar, ó Naquela loja lá Você vai jogar 21, entendeu? Hum... Deixa eu ver aqui Dinheiro não é problema, né? Dinheiro não é problema Quero dinheiro, caralho Sim, sim Já tem a pronta entrega Eu já vou lá, pego Eu já trago pro senhor aí Mas é tudo legal, né? Tudo legal, tudo legal Pode ficar tranquilo Aí, vai Pede 10 mil fichas, vai 10 mil fichinhas Pra gente ir lá comprar umas paradinhas, vai Preciso lucrar mais dinheiro, vai Se vender bem Eu pego mais Eu vou querer 3 mil fichas 3 mil? Isso Isso aí vai igual água, porra Não tem coisa Ah, é só um teste, meu Deixa eu ver aqui Se eu tenho Ah, eu tenho aqui uma quantidade Mas eu vou lá Vou buscar lá pra você, então Tranquilo, você quer passar seu contato aí? Qualquer coisa? Sim, sim Deixa eu botar aqui Porra, tem dinheiro Dinheiro não é problema Eu compro 3 mil fichas O bicho é burro demais, cara Meu Deus do céu Tá certo o seu nome? Isso, isso Vambora, vambora, hein, mano Porra, que cara trouxa, mano Achei que ele ia, tá ligado? Falou, dinheiro não é problema Achei que ele ia comprar Algumas 10 mil fichas 3 mil Tá bom, tá bom 3 mil fichas 3 mil fichas Já tá de boa, mano 3 mil fichas é 30 mil reais, tá ligado? A gente já vai daqui Vender esse negócio pro cara A gente já vai começar lá Comprar os produtos Pros caras venderem, tá ligado? Contra a mão aí Ô palhaço Se eu tivesse com outro personagem Eu tinha dado uma multa Nesse trouxa do caralho, mano Vambora, hein Aí quando você vender tudo aí Quiser a mais Você me dá um toque, pô Faz o testezinho Não, troca Cara, vendi ficha pra caralho Pra esse trouxa aqui Já fui lá e busquei já, mano Isso aí não é barato ainda Sim, tem gente que vende muito mais caro aí na rua Mas vende a 13 mesmo, 13, 15 Que tá tranquilo Dá um retorno bom, cara Como eu falei, o diretor venha bem Então 13, 15 pra mim não faz nem diferença Vai ficar com 45 mil Isso aí é dinheiro de pão pra mim Ah, então tá tranquilo É isso que eu quero Quando o cara fala que 45 mil é dinheiro de pão Eu acho que eu compro uns 100 mil Se é você comunicar pra todos os mecânicos seu aí O negócio da ficha Ele avisa todo mundo que vem Já era Vambora, vambora Conseguimos vender ficha pra caralho aqui, velho Você acha que eu vim só com aquelas fichas que ele pediu? Eu peguei mais 1.500 a mais e trouxe Ele comprou tudo 45 mil em ficha acabamos de fazer, mano Agora é o seguinte Agora a gente pode ir lá na favela comprar as paradas Chamar os caras pra vender essas paradas tudo, tá ligado, tio? Vão ganhar dinheiro de todos os lados, mano De todos os lados, tio Esse aqui é o parado agora, tio Depois tem que comprar as armas aí pra poder, tá ligado? É... Tá ligado? Até, né? Nossa segurança, pá Vambora, vambora Cara... Moçerinha Vem cá, me responde uma coisa Você comprou esse Porsche vendendo um pão a mil reais, velho? Pulseirinha, pô Pulseirinha Pulseirinha Você vendeu pão a mil reais e ela comprou um Porsche? É, pulseirinha Eu já tinha esse Porsche já Você já tinha esse Porsche Mano, até agora não tem aqueles tantos que você pagou 100 mil em 4 mil ficha, cara Eu te juro O cara tá em uma Ferrari O cara tem uma Ferrari e te vendeu isso? Tem uma Ferrari vermelha Ferrari vermelha Te vendeu quantas fichas? 100 ficha 4 mil ficha por 100 mil 4 mil ficha por 100 mil, pode crer E ele já me passou 50 mil Eu saí de até a casa dele Que isso? Foi na casa do cara? Não, eu não fui na casa do cara Mas isso aí já não é comigo, pô Você tem que resolver com ele, tá ligado? Não, eu tô falando de nada disso não, pô Irmão, como é que eu vou conseguir um trabalho pra tu? Cara, é o seguinte, irmão Eu preciso de alguém que divulgue essa parada, tá ligado? Divulgar Tu é bom de divulgação? Dá pra nós ajudar aí, né? Passar no trabalho Vamos lá, eu sou um cara qualquer aí Vai lá, vende pra mim isso aí Vai, vai Vende o que? Ué, aficha e fala da loja Vai lá, eu sou um cara qualquer Vai lá Vamos chegar lá na praça Aborda, vai ter que abordar, é Aborda e fala o que você quer fazer Fala aí, senhor, tudo bem com o senhor aí? Tranquilo, fala aí Tranquilo? Tranquilo Eu tô com um colega aí Ele acabou agora de abrir uma loja aí De... De... Isso, isso, isso Puta aqui, pá E o que você faz? Se você é o cara que tá responsável por isso Vai lá Vai lá, vai lá Vamos ver, vamos ver Vamos ver Eu vou cair O que que tem isso, cara? Ih, você chegou derrubando tudo aqui na frente de uma loja Tá certo isso aí? Você derrubou o poste aí, irmãozão Isso aí tá lindo, né? Uou, o tamanho do poste aqui, cara Caiu daqui, velho Isso aqui é o quê? Isso aqui é o quê, irmão? Olha isso aqui Você derrubou o poste de iluminação aqui, mano Foi o vento Foi o vento? Mas que vento é esse, irmão? Se fosse um vento pra derrubar isso aí, tinha que matar do nós, pô Temporal aí, cara Não, é contigo, irmão Você tá querendo trabalho? É você que tem que saber agora, aí Olha lá O que que ele tem que fazer, irmão? E aí agora pra arrumar esse negócio aqui agora? Aí, vai lá Ganha seu trabalho, caralho Ganha teu trabalho Dá teu pulo Nossa, irmão Sou consertador de poste, né? Ih, na que você quebrou Tem que dar se eu não virar nos 30 aí Ih, caralho Se vira nos 30 Ih, agora eu não sei fazer isso Então, vamos aqui, vamos aqui o básico aqui, ó Opa Calma aí, vamos no básico Vamos no básico Opa, senhoras Boa tarde É, boa tarde Então, senhoras, eu sou dono proprietário daquela loja ali Aquele cidadão de táxi chegou e derrubou o poste Tá vendo o poste caído ali? Então, ele caiu em cima do veículo do cidadão Ele tá bravo ali Eu vou encostar ali Eu quero ver desenrolar, né, bonzão, tio? Vamos ver, hein? Aí, vamos ver, vamos ver como é que vai resolver isso aí, ó Nossa, bora ver agora É você que vai aí, quero ver se você tá vendo trabalho Vamos ver Você viu, eu vi, vamos ver Opa, seu policial É isso aí O cara já vem com o canivete na mão, cara Qual a situação? O cidadão aqui Chegou aqui, meteu uma manobra arriscada Isso, isso daí é uma acusação Já chegou Ih, acusação Ih, caralho, vai dar merda isso aqui, cara Isso aqui vai dar merda, mano O senhor bebeu alguma coisa, cidadão? Ele não tem nem carteira, quer ver? Ele é meio exaltado aí, cara O senhor vai ter que pagar aí a propriedade do cidadão aí da loja E o veículo do mesmo também Que veículo? Eu acho que bateu em cima do carro verde ali, ó Do verde ali, ó Bateu no seu táxi, bateu no carro verde lá, ó Quebrou o vidro da traseira lá, ó Não, o senhor vai resolver aqui Ou vai resolver lá com o delegado na cima É isso aí, caralho E olha que eu paguei de imposto, irmão Não tem o que fazer, mano Tem que pagar alguma coisa aí, cara A loja é tua, a calçada não Não, não, mas faz parte aqui, ó Mas a loja faz parte A loja dele tá clareando aqui, a loja A calçada é pública Mas ela tá clareando a loja, irmão E ele paga iluminação Tem, eu e ele tava aqui conversando E você derrubou Mas tu é o dono daqui que tá me acusando de ser pro, né? Como já acusou de ser pro, cidadão? O outro lá bateu também lá Filmagem? É Não sei se o senhor viu, mas tem todas câmeras ali, ó Câmera Tem câmera Ó, vou falar pro senhor Se o senhor tiver mentindo, vai ficar pior ainda pro senhor O cara ali tá maluco lá, batendo todo mundo O cara ali tá maluco lá, batendo todo mundo O cara ali tá maluco lá, batendo todo mundo O cara ali tá maluco lá, batendo todo mundo O cara ali tá maluco lá, batendo todo mundo Vambora, tio Vamos ver a situação Pra começar, você tem carteira de habilitação? Eu sei muito, tô dirigindo Ué, como não chegou de táxi? Não, o táxi já tava aí Ih, aí, ó Já tá sem carteira de habilitação aí, ó Já tá errado Se tiver sem carta, já não ficava prendido Ah, pelo que ele falou, ele não tem carta não, ó Você tá com a carta? Me dá a carta aí Deixa eu verificar Mas eu não fui pego dirigindo Ah, mas Mas se você tá trabalhando como táxi, deve tá no seu nome isso aqui, ó Táxi é seu? O táxi é, mas quem tá dirigindo na era Ué, quem tá dirigindo isso aí? Aí, vê se tava aí ainda Mas não é isso, o cara tá inventando a história aqui, tio Ah, foi, foi Não mete louco não Você chegou sozinho aqui, cara Não mete isso aí não, velho Sei lá, cheguei em nada, pô Acabei de chegar aqui Ué, como que você acabou de chegar aqui? Se eu pular na delegacia agora Pegar o celular e mostrar o delegado Tudo que você fez aqui Tentar uma multa e tudo ainda E aí? Eu cheguei de carona De carona, só de brincadeira, velho Pergunte ele Ô, meu patrão, pergunta ele Qual o nome do senhor? Meu nome? Meu nome é Tonhão Tonhão? Sim, sim Como que vai ser? O senhor vai querer encaminhar pra delegacia? Fazer o B11? Ah, eu vou Porque vai lá, e com o Fugindo aí Tá fugindo, tá fugindo Ah, o cara tá fugindo, velho Pega ele, pega ele, tio Vai te louco não Tá fugindo Olha ele, fugindo Vai, vai, vai Ele tá fugindo Pega ladrão Ele deve ter pulado aqui Caralho, o cara fugiu, doidão Deixa eu ver, deixa eu ver Desgramado Esse aí tá por aqui O cara tá com a arma rosa? Eu tô doido Vamos aí, pode tá lá fora ainda também Pô, vê lá fora Ah, de brincadeira O cara fugiu assim, velho Ah, não, mano Como que o cara foge, mano Meu Deus, velho Ah, olha lá O cara fugiu, velho Essas voitas do caralho aqui Não tá aqui, não? Como é que ele Como é que ele fugiu assim, cara? Ah, o que que foi? Ele vai falar com o policial Pra puxar o documento do veículo E ver se tá no nome dele Se tiver nome dele Mas tá no nome dele, pô Ele chegou com o carro Táxi ali, já vai ser guinchado Nossa, como o cara conseguiu fugir tão rápido, velho Ele correu pra cima, ele correu pra cima, certeza Ele tá lá pra cima, ele deve tá lá Eu vou olhar esse trouxa Ele tá lá em cima sim, cara Ele tá em algum lugar aqui, velho Eu acho que ele subiu, mano Não deu pra ver direito O policial foi lá em cima checar, mano Mano, o cara sumiu, cara O cara sumiu Ele tava aqui, ó Eu vi ele correndo pra cá, mano Só que ele sumiu Eu vou olhar dentro da joalheria, tá ligado? Último lugar que eu vou olhar aqui Senão deixa pra lá, velho Eu já vou olhar dando retão na cara dele Se ele tiver por aqui, velho Nossa, que susto, porra Caralho, velho Vai ter um louco esse trouxa, velho Tá trancado Que isso, velho Mano, cadê o cara, velho? Como é que some? Marcão é rápido Que isso, velho Ah, eu desisto, mano Desgramado, conseguiu fugir assim, cara Rapaz, nem eu se eu quisesse Eu conseguiria fugir desse jeito, velho O cara foi ninja, hein, mano Depois o senhor só entra com o processo lá Fala direto com o delegado Ah, sim Segue aí, Jatrana, segue aí Sim, sim Ah, sim Muito obrigado, senhor Tinha nada Bom trabalho, né Pô, mano Eu tenho um problema Que a gente lá no carro dele O que que é? Acabou aí, o que? Entra aí, pô Pode entrar, pô Ó, perguntou se tá vendendo ficha aqui, velho Tá, toma aí, toma aí Que apresenta quantos? Tá saindo quantos, cada um aí? Dez reais cada, pô Ué Tá ocupado, hein? Tô não, tem que pegar Então, eu tava querendo fazer um Um torneio pra aqueles caras lá, velho Não tem como, não? Arrumar isso aí? Torneio de 21? Fiz hoje aqui na loja aqui Deu tudo certo, mano O cara ganhou 30 conto aqui, tá ligado? Fiz com valor baixo, né Mas aí dá pra fazer com os caras com valor alto, entendeu? Mas como que seria? Tá, tá Seria o seguinte Tipo assim É Pra entrar pro torneio tem que pagar 100 mil, tá ligado? E a premiação total do ganhador vai ser tal valor Dependendo da quantidade de pessoa que tem Aí fica uma parte pra casa e uma parte pra tu também Lógico, tá organizando a parada também junto Pode crer só o magnata? Só os cabeça, tá ligado? Pode crer Entendendo esse meio aí, tá ligado? Entendi É, então vamos ficar de olho aí Porque o contato deles eu ainda não tenho Pode crer Então a gente tem que atrair ele pra nós aí Mas você sabe mais ou menos onde que esses caras são? O que que ele faz? Cara, ele... Sei lá, mano É isso É, então Tem mano aí que vai ter concorrente aí Que tem mano aí que chegou pra fabricar algumas paradas aí Pode crer, pode crer É, não vai ter que... Pegou o contato, irmão Tô sabendo da boca dos outros Eu odeio isso Entendi, entendi Tá, a parada é o seguinte, mano Como eu vou querer fazer um... Tá ligado? Aquele torneio gigante de 21 Eu vou ter que anotar algumas melhorias que eu vou ter que colocar aqui, tá ligado? Urgentemente, eu preciso de uma geladeira, tá ligado? Já vou botar aqui, ó Melhorias daqui, né? Botei loja, mas já sabe que é aqui, ó Geladeira Geladeira é uma coisa que tem que ter, tá ligado? Geladeira É, mais o que aqui? Colocar mais duas mesas de 21 Duas mesas de 21 Tem que colocar também Ó, mais duas mesas de 21 Tranquilo Geladeira, botar as bebidas Duas mesas de 21 Já vai ficar três De boa, de boa Acho que é só isso mesmo, mano Se eu lembrar de outra coisa Eu... Eu falo aqui, mano Ah, tem os extintor que eu tenho que colocar nas outras lojas Tá de boa, tá de boa Vambora, hein Vambora Tem que fazer essas melhorias logo, hein Antes de começar a parada Vambora Que história é essa daí, irmão? A parada tá trancada e tu tá aí dentro Eu nem abri a parada Claro que tava aberta Ih, tá aberto como? Cê tá aberto ali? Tá aberto? Tá, tá Não tô vendo nada aberto, irmão Tá passando um radinho dentro da minha loja Metendo um louco Tá fechado o bagulho aí, ó E aí, irmão? Esse radinho, cê tá passando aí dentro aí? O que? Pandido? Tu é, irmão? A loja tem câmera? A loja tem câmera? Tá ficando caído? Tem câmera ali, ó Tem câmera ali em cima, lá, ó É, claro que tem câmera E aí, como é que vai ser, irmão? Cê tá passando um radinho aí Dentro da minha loja? É isso, doutor Por quê, doutor? Tava tentando entrar em contato com algum órgão Pra me tirar daqui, entendeu? Um órgão? É a polícia Sabe, um órgão que vai tirar daqui a pouco Você quer o órgão? Tá querendo o órgão de alguém, mano? Cara, como é que tu entrou aí, velho? Cara, será que ele quebrou algum lugar aí, velho? Deus virem Deixa eu ver aqui Tá metendo o louco O cara comprou um monte de ficha comigo Ah, cê comprou um monte de ficha comigo É o quê? Pra... Pra meter o louco? Eu tô querendo até falar com você, doutor Isso é bom o negócio aí Tem que ser eu e você, entendeu? Eu e você? Tá estranho isso aí Mas eu chamo a polícia ou não, velho? Esse cara Caralho, tá estranho isso aí, velho Mas vou te soltar porque Ah, vou soltar porque ele comprou muita ficha aí, tá ligado? Acho que não Eu não sei como é que ele entrou aí nessa parada É, eu também não entendi como é que ele entrou aí Eu vou comprar uma porra de ficha pra poder invadir a loja não Ah, acho que cê... Mas fala aí, fala aí, irmão O que tá precisando? Ó, é o que acontece, doutor? Ahn? Tô com uma mansão aí pra comprar, entendeu? Entendi Tô querendo colocar uma mesa dessa aí na minha casa Tá com uma casa? É, pra não precisar nem sair de casa, entendeu? Ah, pode crer É que cê tá cobrando aí Cara, pra tu que a gente te bom é um milhão, velho Porra, mas aí não é uma mesa, é o quê? Ué, ué Na verdade é 500, mas cobre uma 500 Porque tu entrou na minha loja sem avisar, tá ligado? É isso, irmão Então cê tem essa mesa aí pra jogar na minha casa amanhã? Mesa de 21 tem, mesa de 21 tem, pô Amanhã Amanhã? É Traz a grana que a gente vê essa parada aí Tá de boa Esse cara tá metendo, é o louco Eu vou pegar a grana dele e vou dar um tiro no olho dele Ah, deixa quieto Acho que não vou fazer isso ou não, velho? Ai, ai Aliás, então não vai trocar o funcionário Pô, mano, o cara vende Ferrari, irmão? Que porra é aquela lá, velho? Vou ver isso aí pra cê Ah, porra Merda de Ferrari O cara trampa pra nós é Ferrari? Que porra é essa? Então, aí eu falo, pô Essa Ferrari do seu tio aí não Essa Ferrari é minha, pá Vem com conversa fiada aqui Me conhece de a fazenda Aí eu... Porra é essa, mano É o cara da Ferrari vermelha, tá ligado? Falou que me conhece de fazenda Alguma porra, velho Vou arrumar uns caras mais firmeza pra cê É, foda que eu pegar uma... Pegar uma casa lá naquela fazenda Fazenda aí, ó Aquela favela lá de cima Só que tá no nome dele, tá ligado? Dono de imposto Mas ele veio com uma conversa fiada de dinheiro sujo aí, mano Esse cara mexe com coisa errada? Tá, é... Nunca mexeu comigo E aí já começa a incomodar Entendeu? Isso já tem cara de ser alguém que sabe... É que ele falou que tem ficha Que tem ficha E do nada quer trocar as fichas por dinheiro sujo, tá ligado? É, e qual que é a relevância? Por que o interesse dele por isso? Ah, também não sei, entendeu? É, então faz o seguinte Fala que tem Marca o encontro Aí eu chego Vamos ver, vamos ver Seguinte, hein, mano Vou pegar uma motinha, mano Vou pegar uma motinha Tá ali no container ali, tá ligado? Daqueles dinheiros meio antigos ainda Comprei algumas motos Comprei alguns carros Então eu vou aqui pegar E já volto com vocês Ué Tá tirando a carteira? Rapaz, é a quinta vez Que eu tô tentando tirar essa porra Desculpa atrás, hein, ó Aí é osso, hein Tenta tirar Não é por causa da idade Você não consegue mais fácil, não? Rapaz, eu tentei até comprar A mulher aí A mulher não aceita o dinheiro, não Ah, entendi Não, agora vai dar certo Vou falar com ela lá dentro Pode ficar de boa aí Valeu Valeu, boa sorte Valeu Valeu Cara, é o seguinte Antes da gente usar a moto A gente precisa tirar a carteira de moto, mano E eu quero que vocês vejam uma parte, tá ligado? Eu já vou cortar pra ela já, mano Não quero mostrar a prova que eu já fiz já Olha só isso aqui O capacete, né? É, então Mas eles não me deram o capacete Como é que fica? Aí Vê se tá no baú da moto aí, ó Não tá não, não tá não É eles que se viram, tá ligado? Eu vou fazer o que eles mandam aqui, velho Vambora Porra, manda Tá mandando eu dirigir a moto sem capacete Eu não tenho roupa não pra botar o capacete Vambora Vambora Eu não quero mostrar tudo pra vocês Eu tenho uma parte desse negócio de tirar a moto Mano, tem um negócio desse aqui Vocês vão achar muito doido, velho E eu vou tomar multa, quer ver? Só porque eu tô tirando carteira de moto aqui E eu tenho que respeitar a velocidade De 80 km por hora Senão dá ruim também, tá ligado? Que desgrava, cara Quando chegar na parte que eu tô querendo Eu gosto de vocês, tá? Se liga, se liga, mano Olha o que que eu tenho que fazer Eu tenho que andar aqui por cima disso aqui Linha reta Se eu errar Já era, mano Eu perco ali, ó Infração Nossa senhora, mano Ah não, velho É muito difícil aqui, cara Cara, eu já errei já, mano Eu não tô conseguindo Calma aí Eu tenho que andar aqui por cima Aí, mano Ah não, calma aí Eu vou errar isso aqui, cara Mano, eu vou dar uma rampada, tá ligado? Não dá, cara Olha a largura que é esse negócio, velho Calma, calma, calma Tem que ir devagar, tem que ir devagar Confia, confia, pô Você é sinistro, caralho Quem é que ia falar que você não consegue? Pô, não é tio louco não Aí, ó Isso Calma, 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 calma Calma, calma aí, tio Calma, calma Eu não posso cair, não Eu só caí agora na fetiloburlo, tá ligado? Não tem instrutor aqui Calma, calma Vamos devagarzinho Meu Deus, cara Vocês não sabem como é que é difícil isso aqui, cara Olha onde tem que passar, mano Aí, desce por aqui Agora eu ganho do pé Caraca do caralho, tio Bora Conseguimos Conseguimos Tá doido, velho É muito difícil aquilo ali, velho É muito difícil Eu tô na contramão aqui Metendo o louco Se vir polícia, eles vão querer me dar multa Porque eu tô sem capacete, cara Ó, ó Vagabundo querendo meter o louco Tô tirando carteira aqui, caralho Mete o louco, não E... Bora, bora, bora Tirando carteira, mano Boa Mas e o capacete? Ué, o cara não deu, pô? Você vai tirar a carteira sem capacete, irmão Mas você tirou a carteira e também tá sem, aí Não, mas eu nem tenho carteira Aí é outra coisa, tá ligado? Mas o instrutor não me deu capacete, pô Não cabe na cabeça, não Tem que cortar o cabelo Você vai rachar a cabeça, mano Que é o capacete Ah, já tá rachado, já Valeu, valeu Valeu Ué, que porra é essa, cara? É, isso de sonho Bota o que tem que ser Valeu Ué, não entendia nada, cara Caiu da moto sozinha ali, velho Muito obrigado, hein, moça E deixa o véi passar lá, hein, pô O véi lá é idoso, cara Deixa o cara passar lá Valeu, valeu, moço Consegui tirar, hein, aí Consegui tirar, hein, ó Agora tem um A e B Agora a gente pode, tá ligado? Andar de moto Aí que moto que eu tenho? Vocês vão ver, mano Motão, tios Motão, motão Ah, mas é motão pra quê? Motão pra poder vender os negócios aí Pra gente ganhar dinheiro Ah, você vai ser preso, mano Duvido me pegar na fuga, tio Com aquela moto E eu vou equipar ela de um jeito Que ela vai chegar a 295 a cada 2 segundos, velho Você vai ver o que eu vou fazer Primeiro eu tenho que comprar uma roupa com o pessoal ali na praça Tem que ver se alguém tá vendendo roupa ali Eu não consigo, eu não tenho roupa pra botar capacete, mano, tá ligado? Ou item, tá ligado? Ah, cala tua boca também? Tipo é que vocês tão me ouvindo ainda? Deixa eu ver aqui se tem alguém aqui na praça Tem, 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 tem gente aqui Deixa eu ver se tá vendendo roupa aqui com esse idiota Ô, vocês tão vendendo roupa aí? Vendendo roupa? É Tá, mas tá lá no posto lá vendendo, mano Tem um cara lá no posto vendendo? Rapaz, vou te falar Melhor posto que tem Frentista, tudo Vendendo roupa, celular Vou lá agora então Tá lá agora? Não, pode Tá lá agora, pô É do lado Você quer que eu marque pra tudo? Cadê, cadê, cadê? Deixa eu ver aí onde que é essa parada Rapaz, eu vou te falar Isso é um posto de verdade na cidade É, um posto de verdade Tem frentista isso, caramba É, tem frentista Sem dinheiro na conta Paga pra ele e ele bota pra tudo, tá ligado? Eita porra Então? Pô, essa aqui é estilo, né, mano? Aí Vai falar com o Mengão, né? O Mengão Cara, eu só fiquei de cara De ter perdido pro Palmeiras Na final da Liga Mas isso acontece Só perde quem ganha, né? Mas foi uma cagada lá Fazer o que, né, mano? A vida é feita assim De vida de rádio comando, tá ligado? Tá ligado, tá ligado Então é isso aí, mano Deixa eu ver se tá aqui de boa Aqui, mano Deixa eu ver se tem gasolina aqui no carro Se não, abasteça aqui mesmo Deixa eu ver aqui Vem, vem Completa pra nós aí Qual que eu sou o que? Aditivado, comum, álcool Bota, bota aditivado aí Aditivado, beleza? Não, não Bota diesel Porque senão vai dar ruim, né? É, diesel É, melhor um dieselzinho aí Só tentou destravar aqui Porque eu tenho conhecimento de chip Debaixo da... O cara vai abastecer com o braço cruzado, velho? Mas você é adirismo com o braço cruzado, mano? Eu não, tô descruzendo o braço Mas você vai entrar ou vai sair aí, velho? É porque essa bomba Que acho que ela tá com problema Deixa eu dar uma olhadinha, né? Tá com problema Tá metendo no louco, tio Ah, com o seu parado No lugar contrário Completar, né? É, pra completar, hein? Ih, tá jogando a gasolina fora, hein? Esse aqui é o melhor que tá tendo, viu? Vem direto da finalinha Ah, isso que é importante É O melhor posto da cidade E o único que tem frentista, hein? Ah, aí que é importante, irmão Aí isso aí que acerta Vai ter que ter frentista Aí espera um pouquinho depois Que ele vai fazer até um paninho no seu carro Ah, tranquilo Porra, o cara tá botando gasolina no meu carro Isso aqui já é outro nível, hein, velho? Porra, isso aqui eu gostei, hein? Eu vou pegar um posto desse ainda, irmão Vou dar muita gente pra trabalhar nesse desgrama, velho Aí a motinha Aí a motinha, hein? Caralho Vai falar que essa motinha aqui não é doida Uma XTzona, mano 660, velho Olha isso aqui, velho 660R, tá ligado? Essa XT é doida, mano Na época que eu peguei Eu fiz o testezinho nela, velho Bichinha é do sinistro, tá ligado? Como agora a gente já tem a carteira Vou pegar aqui o capacete Vamos sentar ali o pé, tiozão Ah, os caras vão te parar Que você tá de chinelo, cara Vem me parar, irmãozão Já vou ficar no grau, tá ligado, tio? E a moto é rápida, tá ligado? A moto é rápida, tio Já tomo, ó Ih, mano, o italiano me dando louco Seguinte, já conversei com a rapaziada Ih, que porra essa, mano Daqui a pouco eu ver se o italiano doido do caralho aí, mano Vambora lá na favela, lá em cima Lá comprar os produtos, hein? Agora a gente tem que comprar, mano Tem que comprar, tá ligado? Eita, caralho, tio Essa motinha é doida Olha a curva, olha a curva, olha a curva É outro nível, irmãozão, ó Bora Mano, o que esse cara tá falando? Ih, caralho A polícia tá aqui? Nossa, a polícia invadiu, mano A polícia invadiu aqui o local? Nossa, velho Caralho, ainda bem que eu vim agora, tio Eu acho que a polícia invadiu, mano Eu falei pra vocês que elas iam invadir, mano Uma hora ou outra Nossa, será que invadiu mesmo? E esses caras pegaram o carro da polícia, velho Agora quebrou minha cabeça, hein, velho Vem na casa aqui, tiozão Bom, vamos entrar, tá ligado? Não tem nada contra, mano Só duas viaturas não entraram aqui na favela, tá ligado? Eu tô achando estranho isso, velho Vamos lá, vamos lá Deve tá tudo lá pra dentro Ah, é, não tem nada de errado mesmo Vambora, vambora Tranquilinho, tranquilinho Vambora Se tiver polícia aqui agora, quebrou Calma, calma, calma Rapaziada, cadê vocês, tio? Opa Opa Tira o capacete Tá tudo de boa aí, mano? De boa, meu mano Eu vi duas viaturas ali fora ali, por parado Quem tá na voz aí, paizão? É, Tonhão Ô, salve, Tonhão Morador aqui, né? É isso, é isso, é isso Então, teve um BO aí mais cedo aí, tá ligado? E aí, esses polícia aí deixou o carro aí, abandonou aí o bagulho aí, mano Pode crer, pô, mas... Mas tá suave Caralho, que susto, velho Não, eu só vi, só dá uma passadinha aí, só, pô Só pra ver se tá tudo de boa Que eu vi duas viaturas ali, cara Não, tá de boa, graças a Deus, mano Agradece a preocupação aí, meu mano É nóis, é nóis, pô Valeu Visão, visão, paizão Fé na pista Fé na pista é o caralho, irmão Pra mim, tu é polícia e tá disfarçado aí, tá ligado? Eu tô achando que a polícia invadiu esse lugar aqui Você acha que eu vou meter esse louco tipo que eu pra aliviar? Eu compro com ele ali, a droga ali, pá E ele vai e me prende, irmão Vem com essa não, irmão Nasci ontem não, tio, a não ser que alguém tire essas viaturas aqui que eu volto depois Você tá doido, tio, pra mim? Alguém tá ali dentro, invadiram já, velho Meu Deus, eu só queria comprar a parada, mano Sempre dá um atraso, tio Puta que parada Ah, não, velho Ah, mano, tanto lugar pra bater, bate de frente com o gado, mano Põe, mano, tá bem? Ai, caralho, velho Tanta gente pra bater, deixa eu só com você, cara Meu Deus do céu, velho Nossa senhora Nossa, que queda, irmão Como é que você tá, velho? Caralho, velho Tá, por que eu tô de capacete, essa porra Tô tudo ralado Mas segurou, tá, você tá Tá alguma coisa quebrada aí? Eu acho que não Eu acho que não Será, irmão? Mexe o pé, mexe a meia Vai, vai tentando mexer um pouquinho aí, irmão Meu Deus do céu, velho Caralho, irmão E eu tô indo fazer uma... Porra, eu tentei frear ali ainda, velho Não, eu só bati o olho porque fez essa troca aqui, tá ligado? Meu Deus, cara, que gado idiota, mano Aí eu já bati de olho e já veio você de uma vez na minha frente, velho Nossa senhora, velho Caralho, irmão Deixa eu ver se sua moto tá de boa também Vê aí, foi uma batidinha sinistra Que isso, velho Que porradão a lateral, velho Foi um porra... Foi lateral? Ah, bateu ali a lateral do seu carro ali Que você virou na hora Pra mim Pra mim eu achei que eu peguei o cincheio, irmão De frente, tá ligado? Ô, você tá bem então? Tá de boa? Ah, tô, tô Eu vou ter que ir no médico agora Tá fazendo um corre aí? Nada, nada Eu ia levar a moto pra dar uma mexida ali Ah, tá Nossa senhora Eu vou... Mano aí, depois eu tô liberado pra trampar aí De boa, de boa Eu vou precisar dele em coisa de um minutinho Tranquilo, tranquilo É nóis Nossa senhora, velho Pô, ia levar uma porcaria lá Não, ia ter que ir lá no hospital Vai pra casa do caralho, velho Por esse mesmo? Será que é? Ô, doutora Tem médico lá dentro, lá? Tem, tem, tem Ah, seu Vai se levantar rápido também Nossa senhora Eu tava de moto, bati de frente com a mula Você me pode só fazer uma fichinha ali, por gentileza? Posso sim, posso sim Porra de fichinha, velho Que fichinha é essa, caralho? Deixa eu ver aqui É... Só desisto o atendimento É... Bati de moto em uma mula De quatro rodas Será que vai falar meu nome? Ô Dirija-se à emergência Tonhal da Silva Ô Dirija-se à emergência Eita, pô É eu mesmo, tio Vambora, hein Ai, acho que é eu mesmo Aqui é emergência? Deve ser aqui, né? Caralho, chama até o nome, tiozão Aí sim, eu gostei, hein É onde? Cartonha? Isso, eu Me acompanha pra raio-x, por favor? Ah, sim, senhor Sim, senhor Meu Deus do céu, mano Aí, ó Culpa do gado, velho Pai a casa do caramba, velho Foi acidente de moto, né? É, eu tava testando minha moto Aí veio um palhaço na minha reta E aí eu bati e acabei caindo Rapaz, o pezinho seu tá meio torto, não? Não Que isso, pô É que eu nasci assim Porra, o pezinho tá torto Olha a ideia do cara Quebrou meu pé, não, tio Tô andando, não, pô Tá um pouquinho inchado, tá? Sim, é que eu caí Acabei ralando ele É, eu vi, pô Cotovelo também Aí eu vou tá limpando Essa seca de machucado seu com soro, tá? Sim Um pouquinho com soro E fazer o curativo O senhor tem um jeito de algum tipo de remédio? Hum, depende do remédio Não, é... Remédio, senhor Remédio de dor Hum, até hoje nunca tive problema nenhum não pra tomar Certo Eu vou tá aplicando remédio de infrador, tá bom? Tá bom Sim, senhor Não tem que essa cara de palhaço sua não, caralho Se a gente tiver na hora, entendeu? Ah, sim Mas não vai ter, não Tá tendo a construção do lado aqui, senhor? Chegou um rapaz aí que... Pelo jeito vai colocar pino, entendeu? Nossa senhora É, acidente também de moto Acendando a perna dele Acendei de moto também Podia ser... Nossa, dá bem que eu posso... Minha moto é boa Eu freiei um pouquinho ainda Pegar o paninho aqui, peraí Sim, senhor Caralho, o cara tá sendo soldado lá, velho Tô remendando a perna do cara do outro lado da parede ali, velho Caralho, dá bem que tá de boa, fi Ah, mano, nossa Tomou uma facada na cara aí Quem, cara? Tomou uma facada? Mas pra quem sobreviver Um tiro de fuzil na cara Sobreviveram uma facada Sobreviveram É, mas sim Meu Deus do céu Mas cadê ele? Não quero nem perguntar como é que foi isso aí Atenta, irmão Não sei como é que tá a situação dele Será que é ele que tá sendo soldado lá dentro? Soldado? Ah, tô vendo um monte de barulho de solda lá, pô Tô vendo um barulho de solda, pô, lá Eu não sei, eu não sei Eu tava aqui fora Eu tava aqui fora Não, eu vi barulho de solda lá dentro O cirurgião tá... O cara falou que tava botando um pino Tava botando solda no cara E quem, quem, quem que faz aí? Hã? Quem foi que fez isso aí? Andrade? Ah, quem foi? Hã? Te mostra depois, tô atrasado Ô, Billy Pode crer E aí, irmão, você tá fazendo a cirurgia lá? É, foi, foi um sucesso Vê, pode ficar tranquilo Boa E aí, vai ficar... Já deu tudo certo Ele só perdeu uma parte do nariz, sabe? A ponta do nariz Me pera Caralho, pera Ixi, velho Logo é a coisa que ele mais usa Não, pode ir, velho É o pior com o mano A ponta do nariz Nossa senhora Injeção de tetrona nele Mano, o Drax se ferrou, mano A ponta tá do certo lá, viu? Leva, leva esse carro pra mim Cadê o seu nariz, pô? Ô, mano, levaram meu nariz, irmão E o tempo que eu fiz na nariz Porra, aí é osso, hein? Nossa, levaram a ponta do nariz Caralho Caralho Meu Deus, irmão Ih, olha lá, olha lá Merda, já Puta porra Ih, vai dar merda ali Ó, civil quadrando o gado Ih, vai dar merda isso aí Vai dar merda Ó o monte de gente indo Vai dar merda, vai dar merda Se der merda, eu quero ver de longe, tá ligado? Ih, civil parando Tranquilinho Ih, parou o fogão? É isso aí, tem que parar o fogão Boa, boa, boa E essa merendeira nas costas aí? Ah, merendeira, aí falou que não tem a mochila não Que isso? É muito isso aí, cara Ué, estilo Ah, essa bolsa aí é mais cara que sua moto, mano Não é não? Não, falsa Ah, pode crer, pô Pode crer Pra que que eu vou pagar 20 mil numa bolsa? Eu não quero de 20 pra mesma coisa Mas pode pilotar de chapéuzão assim? É de boa? Pode Na roça pode, por que que não pode? Ah, tá certo, pô Vai lá, vai lá, cara A gente só fez o que eu aceitar Tá porra O que? Não, fez o que eu aceitar a torre É só aqui, só alongando, ó Tá porra Ih, ó, ó Tem que alongar, cara Tem que alongar, ó Tá isso aí, vai dar ruim, ó É isso aí, valeu Valeu, valeu Então é isso aí, mano Deixa o like, compartilha Não consegui fazer Porque o trouxa me atropelou Então eu vou ter que dar uma descansada aqui No próximo vídeo a gente vai comprar as paradas E vai vender na rua, mano Eu vou ser preso Certamente eu vou ser preso, né É isso que vocês querem ver Essa merda, né Então vamos lá, vamos lá Tem que fazer isso aí, velho Tem que fazer Tem que ganhar mais dinheiro, tá ligado? Só as fichas não estão me dando só grana, não Tá ligado? Então valeu, falou E fui, mano De trouxa Tchau